De fato, a interoperabilidade de dados é fundamental, não existe um governo digital sem interoperabilidade de dados. Ou os dados correm entre as instituições públicas, ou quem vai correr é o cidadão carregando pasta de documento para provar quem ele é com atestados de um órgão para outro. É inadmissível que em 2020 nós ainda tenhamos essa situação no país. Por isso que a estratégia de governo digital tem um eixo específico, um princípio específico, que é um governo integrado, um governo que usa e compartilha dados de forma inteligente, protegendo a privacidade do cidadão, isso é ponto central também na estratégia de interoperabilidade, mas que permite que validações sejam feitas entre as bases de dados dos órgãos públicos, e elas estão em centenas, há centenas de bases de dados e cadastros replicados, que precisam ser otimizados, seja por meio da integração entre eles, seja por meio da conexão com os cadastros base. Os cadastros base, que são um elemento central também na nossa estratégia de interoperabilidade, que são aquelas entidades que melhor representam a interação com os serviços e políticas públicas. Então, o cadastro base do cidadão, que traz as principais características do cidadão, o cadastro base de empresas, que traz as características de empresa, cadastro base de veículos, de endereços, entre outras entidades fortes nesse processo de gestão pública, de automação e de operação como governo. Então, os cadastros base unindo um framework de interoperabilidade, um barramento de interoperabilidade que nós estamos contratando, são os fundamentos tecnológicos dessa arquitetura que nós pretendemos entregar e expandir, implantar de forma a escalar dentro do governo federal. Nós temos, a nossa estratégia de fornecimento é de multivêntures, né? Então, nós sempre queremos ter o melhor, a melhor oferta, com as melhores condições técnicas e o melhor preço, garantindo, obviamente, o aspecto de segurança e privacidade de dados. Então, para cada solução, e essas soluções que são os building blocks, são os elementos-chave da transformação digital, para cada solução nós temos uma análise profunda de mercado para entender quem são os players dessas plataformas, quais são as características que nós queremos, e buscamos, então, a contratação. Tivemos, em vários casos, contratações de mercado, tem várias plataformas dessas que são contratadas por meio de licitação pública com as empresas do mercado tradicionais, e aquelas que, por exemplo, como essa de interoperabilidade, têm uma sensibilidade maior, porque vão trafegar dados sensíveis, dados, eventualmente, protegidos por algum grau de sigilo, precisam, na nossa concepção, nesse momento, ser geridas pelas empresas públicas que aí estão, entre elas o CERP e a Datapremium. Primeiro, o mercado brasileiro de tecnologia é um mercado altamente desenvolvido. Nós temos cases de uso de tecnologia incríveis, como, por exemplo, o setor financeiro, agroindústria, e também outros mercados brasileiros. Então, nós temos, sim, players importantes, nos mais variados leques de tecnologia, que podem suportar, obviamente, o governo. A nossa estratégia é mercado primeiro. Então, a gente analisa se há soluções de mercado disponíveis, considerando, naturalmente, a questão da segurança da informação, e abrimos as licitações. Nossa estratégia é, então, termos vários players privados e públicos oferecendo esse leque de plataformas centrais. Teremos, sem dúvida, licitações a caminho. Essa questão do barramento, especificamente, nós devemos começar com as empresas públicas, em função dos dados terem graus de sensibilidade e sigilo. E, a partir do momento que nós entendemos que algumas dessas APIs possam ser oferecidas pelo mercado privado, aí a gente vai expandir.